Criada em 1993, a lei de licitações está em debate na Câmara dos Deputados. Vai ser substituída. Entidades como a CERGS, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, estão preocupadas. Projeto aprovado no Senado, em tramitação na Câmara, autoriza o uso do RDC, regime diferenciado de contratação. É a brecha para a corrupção se instalar nas contratações públicas de obras e serviços. A preocupação é, portanto, que você não tenha um padrão que está embasado na Constituição. A Lei 8666 foi criada, foi começada a gestar em 1991 com o movimento dos construtores do Brasil inteiro para evitar os processos de corrupção que tinha no governo Collor, que tinha o decreto-lei 2300 como regra. Foi esse movimento, a coisa mais bela do mundo. Todo o Brasil se reuniu, fizemos o projeto de lei, eu apresentei, eu era parlamentar. Foi discutido na Câmara, foi discutido no Senado. O senador Simão era o relator lá, saiu a Lei 8666. Já começaram a deformá-la muito e agora estão querendo acabar e botar outra. O tema foi debatido no seminário promovido pela SERGS, propostas para evitar graves retrocessos na nova lei de licitações que levaram a Lava Jato. O governador José Ivo Sartori participou da abertura no auditório do Sindicato das Indústrias da Construção Civil em Porto Alegre. Que é para preservação justamente de que as coisas se façam legal e transparentemente, sem ofender e sem criar embaraços para quem vive dos negócios, das obras ou dos trabalhos que são feitos através de licitações. É bem verdade que a legislação às vezes tem que ter mudança, mas ela tem que ser mudança para melhor. Então, vamos lá.